Agora vamos retomar a questão política. Cristina Grêmio, foi praticamente um retorno de João Dória ao grupo de líderes empresariais, ao qual ele é o presidente, então praticamente depois que deixou o governo, foi a primeira apresentação para os empresários aqui em São Paulo. E fica agora essa expectativa, né Cristina? Nós temos ali a terceira via, todos querem ser candidatos, ninguém quer ser vice, escolhas ali, fala-se que vai ser quem estiver melhor na pesquisa, mas também fala o seguinte, olha, tem que ver quem tem menos rejeição, que tem mais possibilidade de crescimento, mas o que tudo indica, né Cristina, a terceira via vai minguando juntamente, principalmente com o Sérgio Moro, né Cristina? Com o Sérgio Moro, Marcelo, e também com esses discursos aí de extremo centro, né? Vamos começar a chamar de extremo centro então, porque ele só vem o mal, né? Os outros são do mal, são extremistas, são radicais e eles são os bonzinhos. A gente viu o próprio Dória na Brasil Conference no fim de semana, lá nos Estados Unidos, todos, né? O ministro Barroso, ministro do STF fazendo campanha eleitoral, ministro Barroso falando do bem, nós somos do bem, Tabata Amaral e todos esses candidatos aí da suposta terceira via, que agora eles tentam dar outros nomezinhos, né? Os eufemismos, antes era, o próprio Dória dizia que era a melhor via, agora é via da esperança, aí o Moro fala em via democrática, eles são todos bonitinhos, limpinhos, eles são extremos, sim, nos seus radicalismos, inclusive porque as campanhas deles, a gente bem prevê também, estarão cheias de fake news. Já fizeram isso enquanto governavam, Dória colocou pessoal da ciência aí, dizendo que lockdown estava 100% comprovado que funcionava, não salvou uma única vida, não há um único estudo comprovando isso. N problemas aí de fake news espalhadas por várias das pessoas que ele cita como possíveis candidatos da terceira via, então as fake news vão continuar surgindo de todos os lados e se for para olhar com esse olhar, todos são extremos. Vamos ter que escolher um desses extremos, ou da esquerda, ou da direita, ou de centro, independentemente do que eles digam, é o que está colocado. Agora veja, ele cita Simone Tebet para reforçar que Moro é carta fora do baralho. A própria Simone Tebet, nesse evento que eu mencionei, o Brasil Conference, no fim de semana, disse exatamente a mesma coisa. Veja como essa terceira via já está se unindo para combater Moro. Eles não querem Moro, que é o candidato mais viável da terceira via, pelo menos o que mostraram as pesquisas até agora. Poucas horas atrás, eu estava no Jornal da Manhã, primeira edição, acompanhada do Ricardo Salles, na bancada de comentaristas, e ele deu uma definição ótima. Vamos começar a chamar esses aí de blocão do 1%. É isso, são candidatos inexpressivos que não conseguiram se firmar como candidatos, no caso de Dória, nem mesmo no seu próprio partido. Vamos lembrar que ele está rachado e que ainda existe uma ala do PSDB que sonha em ter Eduardo Leite como candidato. Ele sequer mencionou Eduardo Leite aí nesse discurso, pelo menos não no trecho que a gente trouxe aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Então, a terceira via está completamente desmantelada, desunida, tentando colocar um discurso de bonitinho, de limpinho, que não convence. Vai ser muito difícil que consiga colocar propostas, depois que anunciar quem será o nome, afinal, depois de tanta bagunça nesse começo, nessa pré-campanha. E aí E aí E aí